Pessoal, salveu rapaziada! Beleza, suave, como é que vocês se sentem? Se estejam bem? Rapaziada, perdão a cara de sono. Mano, ontem a gente viajou, tá todo mundo cansado, aí a gente já dormiu tarde, acordou cedo, mano, então tá todo mundo com a cara de sono. Mas bom, rapaziada, hoje vai ser um dia especial, porque mano, Rian, onde que a gente vai hoje? Cara, a gente vai lá em Balneário Camboriú, né? E mano, a gente trouxe nossas bikes e, cara, a gente vai gravar muito vídeo por lá, então, mano, acompanha esse vídeo, porque vai valer muito a pena, que, cara, pela primeira vez na minha vida eu vou estar conhecendo o Balneário Camboriú, eu nunca fui pra lá e, mano, já vou aproveitar pra gravar altos grauzão lá e a gente tem que se arrumar, né, rapaziada? É, verdade. Se nós já vai cedão, pá, pra aproveitar bem o dia, tá todo mundo com a cara de sono, o cabelo todo torto, cara de sono, olha aí, o caluzinho, tá de pijama, né, o bichão? Dá um salve aí, coi. Salve! Aí, rapaziada, tá aqui a minha bike e a bike do Rian, tá? Tá tudo desmontado aqui, rapaziada, pra poder não ocupar muito espaço aqui no AP, tá ligado, que a gente tá. E, mano, depois a gente vai levar as bikes, aí chegando lá em Balneário nós vai montar ela tudo certinha, mano, e vai gravar altos vídeos de grau-chave lá, rapaziada. Os caras aí tão só na zoeira. Rapaziada, eu não trouxe a bike do Cauêzinho pra esse rolê, por quê? Porque eu não gosto dele. Porque a cada parte ela estraga. Cala, olha aí, rapaziada, sabe por que ele não trouxe? Porque, ó, você tem que juntar as duas funções, ele dá grau e o Rio é grave, entendeu, rapaziada? Então é por isso. É, a gente veio aqui, rapaziada, pra, como é que fala? Curtir? Pra curtir, pra descansar, tá ligado? Aí a gente já aproveitou como a gente vem pra um lugar da hora, vamos gravar. Aí, mano, eu trouxe a bike do Rian, que é pra ele me ajudar a gravar, acompanhar, e eu pra mandar grau. E o Silvester também, né? Aí o Cauêzinho acabou que ficou sem bike. Fora que também não coube espaço, porque senão ia dar boa, rapaziada. E também a bike dele estraga cada um passo. É, é verdade, cara. É que é verdade, mas... É capaz de ir no caminho a bike estragar a fita. Não, mas agora a bike dele tá boa, tá bom. É, é verdade. Ó, aqui, rapaziada, aqui tá o censo das peças. Tá aqui, ó, meu pneu traseiro, meu pneu dianteiro, e aqui do Rio, rapaziada. Olha que visão da hora, agora cedo. Ali tem a piscina, rapaziada. Da hora. Ali é a sala de jogos, academia. Bem bonito, mano. Eu nunca vim pra cá. Na verdade, eu nunca saí da minha cidade. Quando eu saí pra cá, mano, que é em Santa Catarina, onde nós tá agora, mano, tipo, foi pra ir e voltar já no mesmo dia. Eu nunca cheguei a ficar aqui, tá ligado? E hoje, graças a Deus, nós pode, né, Cauê? Porra. Agora nós vai ficar 10 dias aqui hospedado. Fala, Turrinha. Da hora? Da hora pro caramba, né, mãe? A gente vai ficar 10 dias aqui. 10 dias. Nossa, a gente vai aproveitar demais. E vai dizer, cara, A gente não tinha como acontecer isso, mano. Quando a gente saía, rapaziada, era só pra ir e ficar um dia no máximo, mano, tá ligado? E hoje, nós tá aqui no AP, ó, completinho. Tá ligado? Essa vista aqui pras montanhas. Ficar 10 dias aqui. E é isso, rapaziada, tá? Todo mundo aí meio desanimado ainda, porque tá de manhã, todo mundo com sono. Sim, cara. Mas a gente já vai tomar um cafezão, se arrumar. E, mano, já vou gravar tudo pra vocês, porque, velho, vai valer a pena pra caramba. Não, mano, muito zique esse vídeo. Então, mano, assista até o final, deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui no canal tem vídeo todo sábado, às 11h30 da manhã, rapaziada. Fechou? Tamo junto e já volto. Aí, rapaziada, olha onde a gente tá, mano. Balneário, fio. Cê é louco. Essa visão aqui, eu só ficava vendo em vídeo, mano. Tá ligado? E hoje, eu tô aqui, mano. Vivendo essa experiência incrível, mano. Na moral, Ria Tuzinho tá tirando foto da bike, eu já tirei foto da minha bike. O que você tem a dizer desse lugar, dessa visão, Ria? Cara, uma vista dos sonhos, né, cara? Mas a gente nunca tenha visto, né, velho? Só pelos vídeos e tal. Cara, agora a gente tá na realidade, velho. É muito mais lindo, tá ligado? É, mano, olha isso, cara. Véi, é muito lindo, mano. E é igualzinho. Até mais bonita, tá ligado? Do que a gente vê nos vídeos que o povo grava aqui, mano. Aí, os caras também... Até youtubers grandes, por exemplo, Renata Garcia. Quando ele vem, ele para sempre o carro ali, tira a foto, pá. E, mano, de fato, é um lugar muito incrível, mano. De verdade, muito lindo. Tá ligado? E, mano, mandar uns graus, gravar uns vídeos pro Insta. Inclusive, rapaziada, se não me segue lá no Insta, passa lá a seguir, fechou? Gabriel Mil Grau, YT, rapaziada, segue lá. E é isso, mano. Bora gravar. Bora dar uma descida, ver como é que é a rua, o ambiente. Aí a gente já grava, fechou? Fechou. E aí, gente já grava, fechou? 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 O que é isso? Salve minha rapaziada, que tava aqui em outro dia. Mano, eu tô aqui no elevador, porque hoje vou mandar de bike de novo. E é isso, tá ligado? Tão brabo aqui. Olha a coisinha. As bikes já tão lá embaixo, rapaziada. Agora só tô levando os pneus pra montar a bike. Mano, não deu pra gravar muito lá em Balneário, porque, mano, era sábado. E lá, rapaziada, é cheio de turista, é muita gente. Então nem tinha muito espaço pra gravar lá, tá ligado? Mas pelo menos deu pra gravar o básico. Ajuda aí. Nem deu pra gravar muito lá em Balneário, porque, mano, sábado, tá ligado? Vai muita gente lá. Vai muita gente, né? Então não tem como. Por que você tá guardando aí? Ué. E fora que os turistas... A gente vai guardar onde? Ué, filho, nós vai montar já. Tem certeza? Sim. Não, mas o Galancor já vai montar. Ele me pediu pra esperar. Agora a gente vai tá indo lá pra outra praia, rapaziada. E lá a gente vai gravar mais. Espero que o Rian grave também, que ele nem gravou muito lá em Balneário. O Cauê também nem deu pra trazer a bike dele, mas qualquer coisa ele pega a do Rian, a minha, a gente empresta pra ele, ele grava também. E vamos montar as bicicletas, né, gente? Olha só aí, meu cog. Tá saindo. Aí, rapaziadinha, tá eu aqui, o Rian. Olha onde é que nós tá, fio. Tão aqui na descidinha da praia. E, mano, hoje vamos mandar um grauzinho por aqui, tá ligado? E aí, Rian, tá ansioso? Tá ansioso, velho. Rianzinho vai parar pra tirar uma foto. Que vista, hein, família? Bonito aqui, né, Cauê? Tudo. Da hora. Eu quero ver como é que nós vai descer no grau aqui nessa rua, velho, que ali é reta, rapaziada. Ah, a árvore tá no meio. Mas ali, ó, é reta, rapaziada. Tá ligado? Vamos ver o que vai dar pra fazer. Deixa eu ver como é que tá a bike, né? Ah, a bike está suave. Meu Deus, tá bom, rapaziada. E aí, Gabriel, eu vou dar uma foto pro meu bike pra ver como que tá. Ai, cara, tô animado, velho. Olha a vista. Tá maluco. E aí, rapaziada, que vista top? E aí, rapaziada, que a gente vai dar uma foto pro meu bike pra ver como que tá aqui. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, rapaziada, depois da gente mandar uns grauzinhos, nós vai curtir uma prainha, né? Que a gente merece. E aqui, mano, tamo levando a bike na areia. Sensação estranha. E aí já tá dando um grauzinho. E lógico que eu vou ter que mandar um grauzinho também, né? Cara, que da hora, mano. Dá pra eu segurar e tentar levar mais. Mas então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Deixa muito like se você gostou. Na moral, mano, realizei um sonho de ir lá pra Balneário Camboriú. Mano, sério. Que lugar incrível, mano. Foi um dos melhores rolês da minha vida. Foi muito top mesmo. Então, mano, na moral, deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando que aqui no canal tem vídeo todo sábado, às 11h30 da manhã. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Até a próxima aí. Fui.